E aí ninjas, tudo bom com vocês? Hoje iremos conferir o início de gameplay de Oblivion Override, game este que foi desenvolvido pela Rumble Mill, e que nos traz uma odisseia crua e acelerada neste roguelite de ação e aventura que mais parece uma fusão de Metal Slug, Mega Man e Dead Cells. E aqui precisaremos dominar mais de 25 armas incorporando um robô assassino que precisa conquistar terras devastadas pela guerra. E sejam bem-vindos a mais um X-Play. Eu sou o Shin, e para a gente começar essa aventura, já manda um shuriken nesse like, assim juntos alcançamos mais ninjas. E claro, se curtirem o conteúdo, inscrevam-se aqui no canal, ativem o sininho e venham fazer parte do nosso clã e se tornar um ninja. Então, bora pra action! Chegamos aqui então, ninjazinho. Oblivion Override, game esse que foi me cedido gratuitamente, caso vocês tenham interesse. Ele saiu pra PC e também pro Switch, e nós vamos jogar na versão de PC. Já tô com o meu controle aqui. Ele ainda está em Early Access, mas o jogo já está bem redondinho pra ser jogado. Infelizmente, ele não está legendado em PT-BR, mas a gente vai se fazer entender, assim como vocês que já são inscritos aqui no canal já sabem. Então, vamos começar. Então, no que parece ser um cenário pós-apocalíptico, robótico destruidaço, só pra ficar fácil pra vocês, vou mudar um pouco minha facecam de lugar. Assim vocês conseguem visualizar melhor a interface. Então, só pra gente poder entender um pouco melhor, agora minha facecam desse lado, nós temos a nossa barra de vida aqui na parte de cima. Só que é engraçado que o nosso personagenzinho tem a foto dele ali e tá 0 de 100, mas ok, só que a gente tem 500 vidas. Embaixo a gente tem o que parece ser ali os botões de ataque, então apertando o Y a gente tem um ataque super robusto, apertando o B a gente tem um super chocão aqui e apertando naturalmente o X a gente tem um ataque básico, apertando o A, no caso a gente pula e pelo que deu pra ver, a gente tem um cooldown pra poder usar as habilidades e ela tem um som muito gostosinho de ouvir, simulizando que a gente pode fazer coisas novas, usar novamente no caso. Do outro lado, perto daquele robozinho, um tanto quanto pendurado ali de forma peculiar, a gente tem o que parece ser um mapa, apertando o Select e esse mapa se amplia, se assemelhando aos Metroidvanias da vida aí. Do outro lado, na parte de baixo, a gente tem ali alguns itens, ou melhor, ícones de alguns itens que a gente pode pegar, sendo ali, no caso, uma Orb, tem um Szinho, um azul, que eu não sei exatamente o que é, tem uma moeda que parece ser o dinheiro de troca e um outro que parece ser um artefato. De qualquer forma, vamos começar então aqui, ninjas, que eu tô ansioso pra gente poder jogar esse jogo, que tem uma mistura muito louca de Mega Man com Metal Slug, com um monte de bagulho, mano, enfim. Já chegamos aqui, passamos no scanner pra... apitou, porque a gente é de lata, né? Então tem que apitar, né? De certa forma, sei lá. Enfim, cara, o cenário, o pixel art, o estilo visual tá muito bonito, ninjas. Já deixa seu comentário o que você tá achando só desse visual aqui que a gente tá jogando. Olha aí, o tutorial, basicamente, pulo duplo, legal, a gente tem, a gente consegue atacar por cima. Tomei um dano, mas eu preciso dar um dash, apertando o RT. Ah, o dash é o RT, legal. A gente tomou um dano e o dano ficou frenético ali na gente. Atacando os inimigos, o ilha sonora gostosinha de ouvir. Um tecno eletrônico frenético, gostei. Toquezinho básico, apertando o X. Tutorialzinho, né? De boa. Legal, usamos aquele super poderzão. E aí a gente pode emendar com outro ataque, dando um super socão. O inimigo vai ficando vermelho quando, muito provavelmente, ele vai ficar perto de morrer. Então, a gente teve uma série de hordas de inimigos pra conseguir entender um pouquinho mais a mecânica, o que é excelente. Ah, legal. Só colocar pra baixo e apertar o A. Ah, não. Na verdade, é o direcional do controle. É aqui, ó, tá? Não é o analógico. É os direcionais que a gente tinha que fazer pra conseguir descer ali. Ah, isso daqui é um script, ó. É esse itemzinho aqui que a gente tava ali atrás, ninjas, ó. Isso daqui é uma moeda básica de sintetizada a partir da solução de silicato usada para manter os robôs comuns. A gente pode pegar tudo isso daqui. Pegamos todos esses itens. Legal, vamos nessa. Tem duas orbezinhas embaixo da gente. Eu não sei exatamente o que é isso, tá, ninjas? Aqui eu preciso colocar pra cima. Mas eu não entendi muito bem. Ah, peraí, cara. Que louco. Se a gente fica perto da parede e coloca pra cima, a gente sai correndo. Ele não precisa ficar escalandinho igual o Mega Man. E ali do outro lado a gente... Ó, você viu que a gente pegou os itens? Deu 22 de 100, ou seja, talvez aquilo seja um up nosso. Colocar pra cima. Hum, já gostei disso, hein? Colocar pra cima e dar o dash. A gente consegue dar um dash pra cima. Colocar diagonal, a gente dá um dash diagonal. O que é muito legal. Passando pro próximo cenário. Conseguimos procurar coisas nesse lugar. Olha aí, mano. Nanite Matrix. Esse daqui é um receptáculo exoédrico para Nanites, que acelera a evolução dos robôs. Esta evolução é arriscada e inerentemente instável. Já gostei. Já gostei. Vamos pegar tudo isso daqui, que eu tenho certeza que vai dar muito boa. Ó, apertando o RT. O LT, na verdade. A gente consegue fazer alguma coisa que eu não entendi muito bem, mas parece ser um upgrade, ninjas. E a gente tem aqui alguns upgrades interessantes. Olha só. A gente tem esse primeiro aqui, que é o circuito de espinhos. Jogue um círculo de espinhos depois de matar um inimigo. E tem uma recarga de 10. Muito provavelmente ele vai ali pra aquela partezinha de baixo. A gente tem aqui um negócio de recuperar o HP quando ele estiver baixo. Interessante. E aqui esse outro é o dash. Ele dá um dash e não tem custo de taxa. Eu já gostei disso daqui, já, hein? Eu achei esse último interessante. A gente pode escolher eles pra evoluir ao longo do jogo. Ó, as habilidades comuns. Tem os efeitos. Ah, legal. E ele vai usando os Nanotes. Tá vendo aqui, ó, ninjas? Lá embaixo, quando eu seleciono cada um desses daqui, ele vai dando um upgrade em determinado item. Vamos escolher esse daqui. Aqui, liberei uma conquista, selecionei uma evolução de habilidade pela primeira vez. E aí tem ali o DNA do nosso personagem, né? Olha só que legal. Quando ativado e a gente... Ah, pode ser deletado depois. As habilidades mecha ocupam um slot e você pode deletar eles depois. Tá, legal. Vamos lá, então. Eu posso escolher mais? Eu acho que não, né? Ou eu posso? Eu acho que eu posso, ó. Eu tenho esse daqui, é um Dash Charge. E eu tenho esse Dash. Não consigo. Tá tudo muito caro. Mas eu também consigo adicionar aquele outro ali, ó. Hum. Gostei disso daqui, hein, ninjas? Gostei disso daqui, ninjas. Já? Jogo do ano pra mim, hein? Deixa aí nos comentários o que vocês estão achando. Dessas opções interessantes. Cara, gostei. Cada especialidade tem três níveis. E você pode escolher... Ah, apertando o Y. Legal. E eu consigo mudar a habilidade pra baixo. Show. Aqui eu já não tenho mais pontos e é isso aí, ninjas. Vamos lá. Agora só me pergunto como é que eu uso... Ah, olha só. Quando eu dou o Dash, fica um personagem meu ali. E ele, basicamente, o holograma fica... E ele bate no holograma, mano. Que da hora. Ou melhor, o meu holograma... Mentira. Mentira que meu holograma... Meu holograma bate, velho. Que louco. Cara, que louco isso. Sério, na moral. Que irado, ninjas. O meu holograma bate nos bichos. E, naturalmente, ele toma dano duplo. Cara, eu achei isso muito, muito interessante. Eu tô realmente extasiado porque esse tipo de jogo é o tipo de jogo que eu realmente gosto de jogar. Mega Man é um dos jogos que eu mais amo jogar na vida, tá ligado? RB pra dar o teleporte, beleza? E a gente pode dar um teleporte pra algum outro lugar. Só que, no momento, a gente não tem nenhum lugar pra dar teleporte. Mas, pelo menos, esse daqui já está ativado. Boa, matamos... Nossa, pra matar esses bichos agora vai ser muito de boinha. Boa, matamos ali. O que esse cara tava perdidão aqui, hein? Eu queria saber se dá pra gente dar um especial duplo também nessa brincadeira. O que que é isso aqui, ó? Uma energia, ele me dá 200 de HP. Ele recuperou só a minha vida. Ele não me... É... Encheu a nossa barrinha... Mais, tá ligado? O que que é esse item aqui? Ele tá com um brilho diferentinho. Ele tem... Parece um robôzinho cachorro, mano. Muito fazendo alusão ao... Ao... Não é Row. É o Row? Não, Row é a irmã do Mega... Ai, caraca, eu tomei esse dano. Row é a irmã do Mega. Eu esqueci o nome do cachorrinho do Mega, mano. Se alguém souber, coloca aí nos comentários. Beleza, não tem nada pra cá, mas pelo menos a gente matou aquele bicho. Filha da mãezinho aqui. Desce. Ah, o especial, ele não duplica o especial, tá, Ninjas? É só o ataque básico. Seria muito louco se ele duplicasse o especial, hein? Ia ser meio roubado. Já tá roubado, tá ligado? Vamos descer. Uma série de inimigos. A gente ataca dos dois lados, mano. O bagulho já era. Já mata todo mundo. Ataque duplo, já é. Fatiamos. Fatiamos. Esse. O legal é que não é espada. É uma lança, mano. É diferente. A grande maioria dos jogos tem lança e tal. E agora é uma espada. Quer dizer, espada e agora tem uma lança. Muito da hora. Vamos lá. A gente consegue fazer outro upgrade. Legal. A gente tem aqui um ataque interessante. Esse daqui. Tem esse outro smash. Eu tenho 40 itens. E aqui cada um desses custa 10. Gostei desse daqui. Vamos nesse. Fazer um upgradezinho nesse daqui. Beleza. E tem esses outros dois. Dá pra fazer upgrade nesse cara aqui. E aqui eu já não consigo mais. Mas é isso. Olha só, ninjas. A gente tem aqui toda a nossa árvore de habilidades que a gente vai poder upando, tá ligado? E aqui a gente tem cada especificação de cada um dos itens que a gente colocou. Mano. Sério, na moral, gente. O jogo tá muito redondinho. Eu posso colocar no detalhe apertando Y pra ver como cada coisa é. E eu posso dar um refresh pra mudar todas as opções aqui, ó. Apertando o X. Ele muda todos os itens. E aí eu tenho outras opções aqui, ó. Boa. Já é. Gastei tudo. Vamos sair. E agora a gente tá bem mais forte, mano. O que é muito legal. A gente precisa subir, é isso? A gente matou todo mundo, mas o caminho que... Ah, o caminho que a gente precisa ir ali, ó. É esse caminho, não é? É aqui mesmo. Ó, quando a gente vai vendo o mapa, tá vendo? Eu tenho o teleporte ali na parte de cima. Nenhum outro caminho secreto, aparentemente. Esse é o caminho que a gente precisa seguir mesmo. E eu tenho uma lojinha. Ih, só porque eu falei, a gente consegue comprar uma espada. Olha só que da hora. Você viu? Você viu o quê, meu amigo? Vamos lá, então, ó. A gente tem aqui alguns itens muito interessantes. A nossa lança é muito melhor do que essa baioneta. Essa espira aqui é uma outra lança. Ela é até um pouco mais forte do que a nossa. E eu consigo comprá-la. Mas qual é o custo dela? Não entendi muito bem. Ela é um nível 2. Legal. E a gente tem aqui um outro... Ah, na verdade, eu tava vendo em cima e eu esqueci de ver no item mesmo. Essa daqui tem um custo de 200. Temos 158 S, então não dá pra comprar praticamente quase nada. Esse item aqui eu não sei exatamente. Overdraft. Ah, ele maximiza as coisas. Mas eu não vou comprar no momento. Não dá pra conversar com esse cara. Ele só falou aquele diálogo mesmo. Mas ok. Depois a gente volta na lojinha. Deixa eu ver rapidamente. A trilha sonora muda aqui. É uma área safe, tá ligado? Vamos continuar. Olha só, mano. Eu tô com um fone de ouvido e eu tô ouvindo o vendedor cantando. Só desse lado. Que da hora. E aqui a gente tem o teleporte, ó. Pera aí rapidamente, ninjas. A gente tem o teleporte que eu consigo voltar pra cá, a parte de cima. E aí uma coisa que eu acabei de apertar sem querer foi o botãozinho aqui, ninjas. O LB. E ele me mostrou tudo isso daqui. Caracas, mano. Todos os itens que a gente tá colocando pra evoluir. Aqui todos os skills que a gente tem. O que é bem interessante. Cara, gostei demais. A interface do jogo tá muito redondinha. Tá muito bonito o jogo. Tá de verdade, assim, ó. Obra de arte. Eu gostei. Caracas, mano. Tomei esse dano. Olha, uma bomba. A gente usou uma bomba pra explodir um inimigo. Que da hora. E aqui a gente tem um outro teleporte. Porque literalmente não tem como subir ali, mano. Porque tem muito dash. A gente teria que dar muito dash e acho que não dá pra dar dash. E a gente consegue voltar todos os cenários. Olha só, tem uma coisa ali que eu não entendi muito bem. Ali naquela parte, eu quero usar o teleporte pra ver exatamente como funciona. Beleza, chegamos aqui. Aí a gente desce, certo? E aí quando a gente desce, a gente tem um item aqui, ó. Que eu não tinha me atentado. E eu consigo subir pra pegar esse item. E eu abro o baú. E é um baú de itens. Que da hora, gente. Olha só que legal. Eu tô emocionado, gente, jogando esse jogo de verdade. E aí eu vou tentar... Ah, consegui dar o dash lá pra cima. E agora a gente volta lá pra parte de baixo. O que é bem legal. Caso a gente perca alguma coisa, a gente pode voltar pra tentar recuperar essa tal coisa. O caminho a gente podendo ir pra cá, a gente pega esse item aqui que tá aqui embaixo. Só que... Morre, bicho. Nossa, tomei socão, mano. Aê, destruiu o maluco com o próprio item do inimigo, mano. Vamos subir aqui pra ver o que que tem. Mentira. É boss, mano. Ih, é boss, cara. Eu tô ficando maluco. Nossa, tomei essa pancada. Caracas, velho. Sai fora, tiozão. Nossa, mano. Eu nem sei que momento que eu tô de ganhar essa... Aê, boa. Ganhamos. Caraca, eu não tava sabendo nem de onde eu tava vindo, mano. Eu só sei que eu tava tomando uma sova dessa criatura aqui. Beleza, é boss de área, né? Não é o boss do mapa mesmo. Eu não quero perder aquele outro item que a gente tinha lá embaixo. Então eu vou tentar buscar aquele item lá, tá, ninjas? Aqui a gente... Ó. Ah, caracas. Liberamos uma área secreta. Primeira área secreta liberada. É... Eu ganho uma conquista. Ela pipoca aqui só pra mim, ninjas, porque eu tô capturando a tela do jogo. Mas é uma conquista bem interessante essa. São várias conquistinhas que a gente vai pegando. Pelo que deu pra entender, ninjas, eu preciso pegar por baixo. Então se eu vier pra cá... Eu ia cair, ele começou a bater e ele não caiu. Nossa, mano. Um item que... Cara, que da hora. Ô, que jogo... Completo, velho. Sério, na moral, ninjas. É cada coisinha, detalhe que eu tô descobrindo aqui nesse jogo junto com vocês. Que nem tá dando pra acreditar, velho. No quão incrível ele evoluiu, mesmo ainda estando em 2D. O gênero do Mega Man. Que é um dos gêneros que eu mais gosto de jogar. Inclusive, eu não faço ideia de que gênero que é o Mega Man. Mas é Metroidvania ou é Rugla... É... É Metroidvania, não é? De plataforma. Porque você sempre pega upgrades e depois volta nos mapas pra pegar o item, não é? Ó, vou bater nesse daqui, ó. Ele vai congelar todo mundo. Só que os inimigos eram muito fracos a ponto de não conseguirem... Consegui... E aí, meu Deus... Saco! Os inimigos eram tão fracos que não suportaram tanto dano. Esse daqui, ó... Eu tenho 4 evoluções gratuitas. Eu posso dar 4 refreshes de evoluções gratuitas. Eu posso pegar esse daqui. Beleza, pegamos. E aí, quando a gente vem pra cá e vai fazer os upgrades, a gente tem ali no Core. E ele permite com que eu tenha 4 refreshes de evolução gratuita. Ao invés de pagar aqueles 5 que eu tinha que pagar aquela vez. Ou seja... Isso é muito legal. Tomei esse dano. Não acredito de novo, mano. Tô no bando demais, velho. Tá, o caminho não é pra cá, é pra cá. Eu ainda não vi um save, tá ligado? E o caminho realmente era pra cá. Só que eu tô achando, ninjas. O que é isso daqui? Nossa! Calma aí, meu Deus. Ai, caramba! Eu não posso dar pulo duplo. Boa, matamos o bicho. Já conseguimos evoluir. Vamos dar uma evoluidinha aqui, ó. Legal, eu tenho 40 e eu só consigo colocar isso, ó. É um chip de ajuda. Não entendi muito bem. Dropa energia de baús, novas áreas. Ah, interessante. Esse daqui tem um aumento. Eu gostei desse, hein? Gostei desse. Vou colocar isso daqui. E aí eu acabei com todo o meu dinheiro. Já é. Vamos lá, vamos aí. Aí aqui eu tenho esse negócio aqui. Ele dá dinheiros. Legal. É um baúzinho bem interessante. A gente tem 12 dinheiros ali. Não dá mais pra... Aqui... Olha aí, uma área secreta, maluco. Eu vi ali no mapa, ninjas. Se liga só. Ali no mapa tinha... Olha, daquele lado também tem uma porta secreta. Essa daqui também era uma porta secreta. E aí, aí, aí. Mas, peraí. Ali a gente já tinha vindo. Então, aqui seria um caminho... Que muito provavelmente essa área estaria escura também, né? E aqui a gente tem itens pra pegar. Ou o que que é isso? É uma máquina daquela de Nanox, né? Cara, esses negocinho aqui, esse bom, tá ligado? Muito legal. O negócio... Mano... Ah, é verdade. Eu tenho que dar o dash pra cima pra gente conseguir subir. Liberamos aqui um portal. Legal. É outro boss? Não é outro boss, mas é uma área cheia de inimigos. Pô, os bichos estão me matando... Me batendo muito forte, velho. 45 tomei de dano da criatura? Nossa, mano. Tomei uma porrada violenta agora, hein? Caraca, o que que é isso? Mentira! Eu tava atacando um bicho, o outro me matou. A gente... Caraca, que viagem é essa, tiozão? Sério isso? Mano, parece o Dr. Willy, mano. William, olha aí que viagem, mano. E olha que louco. Ele tá com o quadro daquele... É o Homem Divino, né? Não sei exatamente qual é a obra de arte aí. Estranho. Que sonho de novo. Que inferno. Como assim, mano? Ele tava... Cara, é uma releitura total de Mega Man, velho. Que da hora. Na moralzinha. Que homenagem incrível, hein, gente? É o nosso personagem ali. Recriado pela primeira vez, é isso? Cara, não tô acreditando nisso, velho. Que da hora. E tudo era um tutorial de sonho. Devo estar louco para deixar você ir antes de terminar a depuração. Penso que, embora você devesse estar acostumado com isso. E desculpe. Estou frustrado recentemente. Não tive nenhum progresso depois de tudo isso. Claro, não é sua culpa. Eu sei disso. Sobre a origem de... Não tenho ideia. O que estou fazendo? Eu não deveria ter dito isso. Você não vai entender. É, realmente eu não entendi muito bem mesmo. Mas ok, William. Nosso robô aparentemente não fala. Mas ok. Novas funcionalidades. Transformação e chair. Ok. Olha só, a gente agora não tem uma lança. A gente tem um... Uma mão gigante nas mãos. No lugar das mãos. Eu consigo falar com ele. Que da hora. Eu deveria agradecer a Nico. Ela consertou a máquina. A Nico? É Nico Robin? Será, mano? Caraca, que viagem é essa, gente? Vamos lá olhar no mapa? Não dá pra olhar no mapa, mas aqui a gente tem toda uma... Eu consigo ligar a televisão. Tem um gatinho aqui em cima da geladeira. Tem essa porta pra cá. Aqui a gente desce. Olha, essa é a Nico. Cara, que estilo visual bonito, gente. De verdade. Nem dá pra acreditar, mano. Que o jogo é tão incrível assim. E ainda tá em early access. Penso que o final... Na versão final ele deve ser ainda melhor. E obviamente, espero que ele chegue também pra outras plataformas. Quando estava na oficina, os melhores funcionários sempre falavam menos e faziam mais. Isso é verdade. Quem fala muito faz pouco. Obviamente, você dormiu... Dominou metade disso. Desculpa. Eu deveria... Caraca, deveria ter tirado sarro de você. Embora eu saiba que você não se importa com isso. Olha! Aqui nossa árvore de... Ou melhor, nossos itens. A gente tem aqui, então, um arco e flechas. Pelo que eu devo entender. Work and roll. Na verdade não é arco e flecha. A gente tem aqui um sugar slugger. Um taco de beisebol tunado. Uma espada silver dagger. A gente tem uma lança monoglave. E a gente tem aqui uma... O que parece ser uma motosserra pirulito. Cara, cada coisa é muito legal. Uma mais interessante que a outra. Deixa eu dar uma olhada nessa lâmina aqui, ó. Ah, não é o suficiente. Ah, eu preciso coletar itens pra conseguir, acredito que, comprar estes itens. Só que qual é o custo deles? Eu não entendi muito bem. Ah, tá aqui, ó. Eu tenho 15 e cada um deles tem o custo aqui. Eu tenho esse daqui, ó. Eu tenho 20, ou seja, work and roll. Eu tenho 20... 15, na verdade, e aquele custava 5. Então eu fiz ele. Vamos pegar. Então... É tudo isso? Tá. Como é que eu pego isso aqui, gente? Eu tô tentando pegar o item em questão, mas o item não... Não consigo pegar o item. Nossa, que da hora! Ninjas, eu fiz o item, mas eu não tô conseguindo... Eu vou pegar o item, mano. O item tá aqui, ó. Largado no chão. Eu acho que eu não deveria ter feito isso agora. Mas, enfim. De qualquer forma, eu já comprei. Espero que ele não seja gasto ou usado pra outra qualquer coisa que seja. Ah, a gente tá aqui. Ah, agora... Eu acho que eu entendi. Pressione o LB pra conseguir saber mais informações. O problema... É que eu comprei o item, ele foi dropado ali no chão, mas eu não consigo equipar o item no momento. Porque eu acho que eu ainda não liberei, teoricamente, este lugar, tá ligado? Ah, agora sim! Nossa, mano. Que viagem. Porque eu tinha que ir lá pra depois voltar aqui. Agora o item tá aparecendo pra mim. E agora eu consigo liberar a coisa como um todo. Apertando aqui. A gente tem um ataque de escudo. Deixa eu ver o item especial dele. Ele arremessa o escudo, que é bem legal. E ele dá uma escudada também. Que dragão de que é esse aqui, mano? Eu não tinha visto isso daí. Eu tenho que apertar duas vezes o botão pra ele trocar pelo item novo. E aí a minha dúvida... Eu consigo voltar a falar com ela novamente. E aí eu consigo comprar os itens, mas agora eu não tenho custo pra esse cara aqui, porque ele já tá comprado. Ou seja, talvez ele fique jogado aí, ou não. Vamos voltar aqui nesse lugar? Ah, agora sim eu consigo visualizar informações. Toda vez que eu interajo com algum elemento do cenário que vai me mostrar mais coisas, eu libero conquista, o que é muito interessante. Eu matei 73 inimigos. Eu tenho aqui, ó, todo o histórico do meu personagem. Eu consigo ver as evoluções, o que é bem interessante, principalmente dessa arma e do nosso personagem. Muito legal, ninjas. Muito legal. Tudo do jogo, de uma certa forma, ele tá bem interessante. Agora liberou mais os controles pra mim, eu consigo visualizar melhor. Vamos subir aqui? E vamos tentar aí... Aqui é a sala do doutor. Vamos tentar subir, eu quero voltar pro mapa. O que é isso daqui? Ativar. Cara, isso daqui é uma árvore de habilidades nova, que a gente pode utilizar comprando com aquele item de 60 que a gente tem. E aqui a gente consegue fazer um upgrade. Caraca, que da hora, mano. A gente consegue dar mais dano. Mais dano de ataque, mais danos com armas. Vamos fazer o upgrade disso daqui. Ele fez o upgrade pra cá, eu posso fazer um de cinco. Cara, a árvore de habilidades daqui é absurdamente gigante, cara. Eu tô muito emocionado com o jogo, porque ele... É tudo que eu queria que o Mega Man fosse, mas ele não é, mano. Caracas. Vamos fazer upgrade desse cara aqui também. E beleza, eu não vou gastar tudo por enquanto, porque eu ainda não sei exatamente qual que é... Qual que é todo o lance. A gente tá num subterrâneo, a gente tá num laboratório, a gente tá numa nave. Eu não sei exatamente ainda. Mas vamos lá. Aqui a gente saiu daqui e a gente veio pra cá. Ah, esse portal aqui. Aqui a gente dá um teleporte. Tem aqui umas cabeças, uns jogos que estão com uma coloração diferentinha, saca? Parece que são criaturas e elementos de algum outro jogo, saca? Beleza, chegamos aqui de volta então. E aí a gente tem o mapa literalmente todo fechado. Mas será que ele vai ser a mesma coisa do que da última vez? Não, olha ele tá proced... Ih, o jogo é todo procedural, gente. Tá diferente o cenário como um todo, hein? O cenário como um todo tá bem diferente, ninjas. Mudou tudo? Cara, é todo procedural. Cada vez que a gente morrer é tipo Dead Cells. Morreu, você faz os upgrades lá, volta pra cá. E vida que segue, cara. Tá aquele pau no bagulho. Oh, e Dead Cells é um joguinho difícil, hein, ninjas? Apanho feito um condenado jogando aquele jogo. Mas é um Mega Man Dead Cells com Metal Slug. Acho que por causa das criaturas, do tipo de habilidade que a gente pode coletar ao longo do jogo. Enfim, mano. Jogo da hora. Gostei. Já deixa aí nos comentários o que vocês estão achando. Quero muito saber a opinião de vocês. Já que esse daqui é o nosso quadro X-Play, o início. Eu sempre trago pra vocês aqui novidades sobre o mundo dos games, que muitas vezes não está no mainstream. Muitas vezes a galera não fala tanto porque ou não foi paga ou coisa do tipo. Mas a gente aqui fala e fala direito. E traz a coisa como um todo pra vocês poderem... Ai, caramba. Por que o botão errado? Socão no bicho? Já é. Finalizamos. Cara, gostei de verdade desse jogo, ninjas. De qualquer forma, se vocês também gostaram, não esqueça de mandar o Shuriken nesse like, porque isso ajuda demais o canal. E aproveite e compartilhe este vídeo deste game com aquele seu amigo ou amiga que vocês sabem que vão gostar e estavam procurando algo parecido com Mega Man e toda essa mistureba que eu já comentei aqui pra vocês. E agora aproveite para conferir este vídeo com os lançamentos de setembro que contam com mais de 50 jogos ou este outro vídeo aqui com algumas dicas interessantes. Então vejo vocês por lá. E pra vocês que ficaram até o final, meu muito obrigado, fiquem em paz e até mais. Fui!